Momentos de pânico. Funcionários e clientes de uma farmácia no Jardim Nova Era, em Aparicida de Goiânia, são rendidos por ladrões que invadem o comércio armado com um revólver. O criminoso levou até a blusa de frio de uma das vítimas. Imagens são de um assalto que aconteceu na manhã desta quinta-feira, nesta drogaria no Jardim Nova Era, em Aparicida de Goiânia. Observe que o homem já entra na farmácia com a arma em punho. Ele vai até o balcão e anuncia o assalto. Coloca todos no chão e começa a pegar a carteira, bolsa e o dinheiro que estava no caixa. O bandido devolve a bolsa e pede para a mulher pegar o que tem lá dentro e entregar para ele. O marginal vai até o outro funcionário e pede para ele tirar a blusa de frio. Enquanto todos estão deitados no chão, o bandido veste a blusa de frio. Toda essa ação que vocês acabaram de ver durou cinco minutos. Depois que o homem pegou tudo o que quis, ele trouxe os três funcionários aqui, ó, para dentro deste banheiro. Olha só o tamanho do local. Aqui é um local bem pequeno. O homem pediu para que eles trancassem a porta, para que eles tirassem a chave, que ele ia trancar a porta do lado de fora. Mas, por sorte, a chave, ela não sai. Então, ele manteve os três aqui, pediu para eles ficarem aqui dentro, enquanto ele ia embora. Ele estava bem violento, bem alterado mesmo. Ele já chegou com a adrenalina lá em cima. E a gente ficou bem assustado, porque ele prometia muita coisa. Ele falou que queria mais dinheiro, né? Ele pegou uma quantidade do caixa e ele não ficou satisfeito. E ele pediu mais. Ele falou, eu sei que tem mais, eu quero mais. Senão eu vou matar todo mundo, vocês podem me dar. Aqui da farmácia, ele levou uma quantia em dinheiro, blusa de frio, luva, capacete e a motocicleta do balconista que estava estacionada aqui na porta. Um boletim de ocorrência já foi registrado. A polícia já está investigando o caso. O revólver dele, ele ficou a todo momento em punho e dava para ver que tinha balas. Então ele ficou movimentando a mão, muito a mão, com ele o tempo todo na mão e eu fiquei com muito medo. Principalmente quando ele pediu para deitarmos. Eu fiquei pensando assim muito nos meus filhos. Porque não é fácil você vir trabalhar, deixar os filhos em casa e ter que passar por uma situação dessa. É muito complicado. A gente fica muito transtornado mesmo. Os roubos não pararam por aqui não. O mesmo homem que teria cometido crime na farmácia é suspeito de assaltar este atacarejo que fica a um quilômetro da drogaria. Note que a camiseta usada pelo ladrão é bem parecida com a que foi roubada do balconista da farmácia. A nossa produção entrou em contato com a polícia militar para saber sobre o policiamento preventivo na região. Mas ainda não tivemos retorno. O caso será investigado pelo 5º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia.